Próxima Pode ser a próxima? Essa é a próxima Ela se chama Obrigada por Nada Entendi que eu não sou sua metade Mas poxa amor, ai que saudade Quando você sonia, deixava a cama fria Me perguntava se era isso que você queria Por nada parecia, sabia que era minha E o pior é que eu aceitava Obrigada por Nada Preciso te falar a verdade O que você fez comigo é maldade Mas eu sei que cedo ou tarde Alguém vai te fuder também Te falar a verdade O que você fez comigo é maldade Mas eu sei que cedo ou tarde Alguém vai te fuder também E eu vou ficar bem 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 E eu vou ficar bem